Fala, meus amigos e minhas amigas! Uma informação bombástica anunciada pelo jornalista Ricardo Noblá sobre o caso das joias deixa Jair Bolsonaro muito perto da cadeia. Envolve o procurador-geral da República, Paulo Gonê, que recebeu com enorme tranquilidade, segundo Ricardo Noblá, as investigações, a conclusão das investigações da Polícia Federal no caso das joias sauditas. Curta o nosso vídeo, comenta e compartilha, e se inscreva no canal Clique Política, eu conto com você. Amigos, se vocês escutarem um cachorro latindo aqui, é o cachorro que late ao lado e não tem como a gente parar o cachorro, né? Como a gente gosta muito de cachorro... Talvez porque eu falei o nome Bolsonaro, o cachorro ficou com raiva ali, meteu o cacete, tá latindo ali, virado num traque. Então, se vocês ouvirem, eu peço desculpas, certo? O que é que acontece? Manchete que tá no Brasil 247. Para a PGR já há provas suficientes para denunciar Bolsonaro no caso das joias. Aí tem muita gente que diz, não vai dar em nada, João, não vai dar em nada. Gente, vamos ter mais fé. Gente, vamos acreditar mais. Todo mundo pensava que o Lula tava morto na política. Todo mundo não, boa parte da esquerda. E nós aqui na luta, o Lula saiu da cadeia, o Lula se tornou presidente. Ninguém falava que o Moro passaria por agruras, o Moro passou por agruras terríveis e tá passando ainda. O Dallagnol foi desmoralizado. Vamos olhar a história, olhem cinco anos atrás o que aconteceu nesse país, a reviravolta que aconteceu. Bolsonaro assumiu o poder em 2018. Ah, Bolsonaro agora nunca mais sai do poder. Derrotamos ele. Mesmo ele gastando 60 bilhões de dólares. Mesmo ele fazendo tudo aquilo que fez. Lula derrotou ele. Então tenhamos fé. O que foi que aconteceu? A Procuradoria-Geral da República, diz matéria que leio, recebeu com tranquilidade, segundo o Ricardo Noblado Metrópolis, a informação de que as investigações conduzidas pela Polícia Federal envolvendo Bolsonaro estão perto do fim. Perdão. Em um café da manhã com jornalistas realizados, na terça-feira, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues Passos, revelou que quatro inquéritos de alta relevância estão prestes a ser concluídos com prazo estimulado entre junho e agosto deste ano. Quais são os inquéritos? Fraude no cartão de vacina, comércio ilegal de joias da União, tentativa de golpe de Estado, e a BIM paralela. Vejam só. Certo? No caso da fraude do cartão de vacina, são as alegações de que Bolsonaro teria falsificado registros de vacinação contra a Covid-19 para poder entrar nos Estados Unidos. Comércio ilegal de joias da União, investigação sobre o suposto envolvimento de Bolsonaro na comercialização de joias que pertence ao patrimônio da União, tentativa de golpe de Estado, abertura de inquéritos sobre tentativas de Bolsonaro de subverter o processo democrático durante o seu mandato, a BIM paralela, acusações de que uma agência brasileira de inteligência paralela teria sido usada para fins pessoais, aquela tal arapongagem que até o ramagem está pelo meio. Então, no caso, até agosto, olha só o que diz o Andrei Rodrigues Passos, que é um homem sério, chefe da Polícia Federal. Entre junho e agosto, quatro inquéritos concluídos. Aqui, abro aspas, para o que escreveu Ricardo Noblar. Com base nas provas públicas, a Procuradoria Geral da República, liderada pelo doutor Paulo Gonê, considera que as investigações sobre o comércio de joias são suficientes para oferecer as denúncias. Assim, essas apurações não serão reabertas caso a PF solicite indiciamento. Observem que o doutor Cacai, vocês conhecem o Cacai, um advogado criminalista, dizem que é o melhor do país. O Cacai disse que quando o Procurador-Geral da República denunciar o Bolsonaro, o caso pode ser resolvido em até 45 dias, porque o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF. De lá, não tem para onde ele recorrer. Ele vai ter o direito total à defesa, o amplo direito à defesa, total e restrito direito para se defender, para mostrar as provas de sua inocência, mas o processo corre de forma mais célere. Se aqueles que invadiram a sede dos três poderes e quebraram tudo foram condenados a 16, 17, 18 anos de cadeia, o Bolsonaro pode ser condenado, segundo o que vi, e segundo o que li, e segundo o que ouvi. Posso citar aqui o deputado Rogério Corrêa, do PT lá de Minas Gerais. Rogério disse, olha, ele pode pegar até 29 anos, 30 anos de cadeia, porque os crimes são muito graves. Os outros três inquéritos ainda estão sendo finalizados pela PF e a Procuradoria-Geral da República aguarda a conclusão dessas apurações antes de tomar qualquer posição. Assim que os inquéritos forem oficialmente encerrados, a PGR estará preparada para agir com rapidez. A expectativa é de que a apresentação de denúncias ao Supremo Tribunal Federal ocorra de forma acelerada, dado que o STF geralmente estipula prazos curtos para a manifestação da PGR após o término dos inquéritos. Ou seja, o GONET vai ter que obedecer as regras, vai ter que obedecer os prazos. Não tem essa historinha, ah, o GONET vai denunciar quando ele quiser. Não, tem o tempo estipulado. E geralmente, como li na matéria, esse período é curto. Então, o Procurador-Geral da República não pode, jamais, em tempo algum, nem o GONET, nem o Aras, nem quem mais, o Janot, os que passaram antes, ninguém pode prevaricar. Prevaricação é crime. E eu tenho certeza que o doutor GONET fará o seu papel. Tá certo? Ele é um cara calado, é um cara que não gosta de aparecer. Eu gosto de gente assim. Eu nem gosto do cara que é pirotécnico como o Janot. Não gosto. Eu acho que preste um desserviço enorme ao Ministério Público. Não gosto também de um cara omisso, como o Aras. Omissão, aí o engavetador já me dá também náuseas. Nós precisamos de uma pessoa séria na Procuradoria-Geral da República que fale dentro dos autos do processo, da ação. É isso que nós queremos e é isso que eu espero do doutor GONET. Se vai acontecer do jeito que eu estou dizendo, nós veremos no futuro. Aí no futuro, a gente vai comentar o fato. Bolsonaro está desesperado. É por isso que ele pede anistia antecipada. Esses quatro inquéritos aí, ele não escapa de nenhum. É cadeia na certa, irmão. Porque as provas são contundentes, fortíssimas. A luta continua e até uma outra oportunidade.